Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom dia a todos aí do canal aí, mais um dia de pesca aí ó, estamos indo aqui para o Atibainha Vamos fazer uma pescaria aqui, faz tempo que eu não venho, mas vamos ver se dá ação Ó pessoal, Dom Pedro, para quem vem de Nazaré, passou o primeiro pedágio Vocês já vão vendo que vai ter o quilômetro 82, primeira ponte que tem nós vamos sair, tá bom? Ó, vamos que vamos aqui ó, estou fazendo a filmar da estrada aí, para vocês verem direitinho e não errar, tá? Olha lá, quilômetro 82 ó, tá? Já está escrito ali ó, bairro da usina, retorno 500 metros É onde nós vamos entrar, beleza? Eu vou... a ponte está logo em seguida Ó, rodovia Dom Pedro, ó, não tem erro Tá? Ó, já vou dar seta aqui ó, bairro da usina, tá? Não tem como errar Sai da Dom Pedro, vai pegar o bairro da usina, vai cruzar essa ponte para o outro lado É como se você tivesse errado a estrada, tá? Olha lá Saiu da Dom Pedro, ó, vambora Olha lá Vamos dar seta para nós passar em cima da ponte, olha lá Tá vendo? Olha lá, bairro da usina Só ter cuidado aqui pessoal, que aqui é meio complicado É um cruzamento meio chato aqui, tá? Ó, cruzamento aqui é meio chato Tem carreta, tem tudo aqui, tá? Cuidado para não se machucar aqui, tá bom? É mão dupla, tá? Olha lá Bairro da usina Atibaia O que você vai fazer? Você não vai entrar para lugar nenhum, você vai ficar reto aqui, ó Olha lá Olha lá, desceu reto, tá? Ó, vambora Daqui para ali é dois palitos, hein? Vamos que vamos Ah, vamos que vamos Já está chegando pertinho aqui, ó Só ter muito cuidado, viu pessoal? Pista dupla Tá? Para não se machucar Ó Ó, aqui tem a primeira entrada Aqui tem a primeira entrada Tá? Isso aqui também, ó Você pode entrar aqui também Tá? Mas nós vamos pescar do outro lado da ponte A ponte está aqui, ó Dá seta, porque é perigoso Cuidado na descida Tá? Eu vou entrar aqui, ó Ó Tá? Ó É esse barzinho aqui, ó Tá? Então vamos Não tem como errar não, tá? Valeu Não tem como errar não